E gravava o som da minha voz, eu gravava no computador, entendeu? Por quê? Porque não tinha como eu gravar o som do jogo e o som da minha voz no celular. Por quê? Porque ela tava falando lá, ó, somente root pode gravar o som interno do celular. Entendeu? Somente com root. É, mas meu celular sempre fez isso, véi, mesmo não sendo rootado. Sim, tem celular que sim, tem celular que tem programa já, tipo a Samsung tem programinha dela, tipo aquele Mobizen lá, ó, tem programinha que faz o som. É, eu lavo isso mesmo. O meu não. Alguns não. Mobizen. Que estranho, véi. Não, agora o meu celular vai estar top demais. Agora, a desvantagem do root, sabe o que é? Por exemplo, o Kit Kopp, você não pode jogar mais. Por quê? Porque é root. Porque ele detecta o root em root. É, como se fosse hack. Tem jogos, tem jogos que você não pode jogar porque ele detecta como se fosse hack. Exemplo, o Pokémon Go, não deixa você jogar se você tiver root. É, o Pokémon Go, agora imagina, agora imagina se o PUBG tivesse a porra. Tô ferrado, dá uma experiência. Aí, Baraka, vem o cara aí, mano. Baraka, tem mais um, Baraka, tem mais um aqui, Baraka. Mata, porra. Eu não tenho arma, porra. Ele tem de arma, ele tá de arma. Vai morrer, tá de arma. Oxi, matou a arma. Ele tá no mesmo caso que eu? Baraka, você sabe hoje de milete, tá ligado? Já fez ou só ia fazer? Oi? Não, eu fiz, já fiz. Ele fez. Mas o milete depois da última atualização, ele tá meio pesadinho, velho. Ele tá estranho. Não, eu joguei no ultra hoje. Eu disse que eu fui no ultra. Escuta. Baraka, é delícia. Eu fiz o milete hoje e muitos no comentário estavam pedindo GTA 5, GTA 5. Eu falei pra eles que... Não, o meu é que também está pedindo GTA 5 o tempo todo. Mas eu já falei pros caras que meu HD não aguenta, velho. Eu se pudesse, ia fazer 5 horas por dia, mas não dá, velho. Mano, eu acho que você ficou muito massa. Ô, caveiro. Lá tem como você tonar os carros, saca? Traumonzo, chevette. Mas fica muito louco o carro depois de tonar, velho. É, é. Fica top demais, velho. O servidor é muito pica, mas o meu HD não aguenta, velho. É foda, velho. Eu queria fazer live de GTA demais da conta, velho. Nossa senhora, velho. É muito divertido pra quem tá fazendo a live, velho. Ah, caramba, velho. Boa, Baraka. Só falta eu trocar o idioma. Você sabe aonde que eu troco idioma? Tem o cara que me escoce lá. O braço. O braço. O braço. Aqui, braço. Aqui, braço. Eu tô te controlando já, sabe, pode? Aí, pode. Olha. Olha. Aqui, eu e o Klaus estão trocando com ele. Boa, Klaus. Rouba não, rouba não. Olha, tem ele, tem ele. Onde? Onde que maluco viu o cara, mano? Eu, no máximo, dois dias. No máximo, dois dias. Eu tô com o HD pronto aqui já, caveira. Eu não. Eu vou até quarta-feira. Como máximo, como mínimo, quarta-feira. Aqui, o cara aqui, ó. Qual o HD? Qual o HD você comprou? SSD de 250. Senhora? Ah, não, olha quando você quer mandar o dinheiro. Não ganha aqui não, Baraka. Aqui, meu tiro, viado. Eu tenho o HD de agora, eu tomo aqui de agora. É aquele espicholão antigo? Não, mano. SSD eu... Não, o teu, o teu de agora. O meu de agora é um de notebook, viado. O que acontece? Vou te explicar o que aconteceu. Meu HD estragou. Eu comprei meu PC e meus tranks de computador. Eu tô no eBay. É num cara alemão. É um cara alemão que vende um bagulho baratinho. Daí eu fui comprar nele. É que daí... Eu pedi... Eu vi o HD lá e falei pra ele mandar pra mim. Só que eu não tive isso que o HD era um notebook. Ele foi e mandou. Só vi na hora que chegou, entendeu? Daí como eu tava precisando de fazer live pelo PC, velho. Porque eu tava fazendo as lives, sei lá, tava um lixo. Ah, eu tive que colocar ele, né, velho. Infelizmente, tive que colocar de qualquer jeito. Tive que colocar ele. Não tinha outro na época. Ou eu ficava sem fazer live. Não podia ficar sem fazer live, né, mano? Aí eu peguei e coloquei ele mesmo. Mas tá uma bosta, tá ligado? Fazer live no celular é de boa, mano. Fazer live no celular não pesa. Porque o jogo não roda no PC, então não pesa nada, tá ligado? Faz tranquilo, suave. O PC nem... O PC nem pesa. Agora o problema é os caras que... Ah, faz live GTA, faz Fortnite, faz PUBG. Aí não dá, mano. O PC não aguenta não, velho. O PC fica... O PC quase morre, velho. Nossa, a bomba caiu aqui no nosso lado aqui, né. Pois é, mano. O cara que não deve fazer de que eu? Ai, viado. Eu queria tirar de 18, não é? Ai, me arrumou. Ô, Vitinho, você tá me dando murro, viado? Eu vou te dar um tiro. Eu não, pô. Foi o Cronos que tava do lado, eu tava lá no quarto, pô. 240 vindo pra cá, baraca. 240 vindo pra cá. Não, meu Deus. Corre, eu paguei um do barco. O cara tá aqui, eu não esqueci pra ajudar o pô. Deu no galpão, deu no galpão. Viu, baraca? Não tem nada. É isso? É isso que eu tô, tem um aqui, ó. Peraí, Zé. Ô, caramba, que do baraca, do Deus. Olha o cara aqui, ó, o cara aqui. Ô, essa arma é ruim, mano. Pelo mundo não, filho da mãe. Pô, agora deixa o loot pra mim, que eu tô sem loot. A Ré, tu quer muito, né? Matou o cara? Pô, o problema é que eu vou ter que baixar muita coisa agora, véi. Ô, ô, meu capacete. Tu vai ter que baixar tudo de novo, né? Geralmente, reset o celular, né? Não é isso? Reseta o celular quando você faz isso, não é? Ô, dá minha... Resetou tudo. Reseta, pô. Baixa tudo. Ô, me dá minha bala de quadril. Ah, não, peraí, 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 peraí. Mano, o mais, o mais, o mais, o me deixou mais impressionado. Como é que você, depois de quase dois anos com o celular, descobre que tem uma luz no celular, na frente? Uma luz salta do lado. Ai, tu mei, tu mei, tu mei, tiro. Ai, tu mei, tiro, mano. Ô, o Zag, não foi mal. Não apareceu o Tonic, não. Não apareceu o Tonic, não. Susto, mano. Tinha que ser o Zacarias. Tinha que ser o Zacarias, mesmo. Pô, é, Zacarias. Pô, tem bala de SKS aí, mano. É, eu tenho. Dá um pouquinho, mano. Fiz de mira, fiz de mira, viado. Um cara aqui, um cara aqui, viado. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Tem a bala aí, ó. Cadê, cadê? Tem cara aqui, viado. Peraí, barata. Tá muito longe, mano. Já peguei a bala lá, depois que pega. Já peguei já, mano. Poxa, eu vejo o cara, ele mata. Eita, barata, roubando. Roubando aqui o quê, moço? Que matou o cara foi eu. Ó, tem um cara aqui, mano. Aqui, voa, Zac, 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 Zac. Zac, Zac, Zac. É, até morri, mano. Comeram a bunda do bichinho. Bora, Zac, matei. Aqui, ajuda, aqui, ajuda, aqui, mano. Bora, barata, pega ele. Tô aqui com o cara. Que susto, eu achei que era o barata, mano. Tô, pô, tá minhadão, ele tava minhadão já. Achei que era o barata, mano. Eu dei um tirão nele. Fica parado, porra. Eu tava suco na hora. Parado, animal. Ruma bala 156 pra mim aí, ruma bala 156 pra mim aí, já. Nem tenho, só que eu falo de AKS 12 aqui. Tiro, tiro, tiro. Caraca, tô com mais nada. Ah, caiu de novo, porra. De onde, de onde, de onde? Não sei, mano, não sei. Tô vendo, velho. Olha lá no fundo, 255 ali, ó. Olha aqui, o Kronos. Kronos, aqui. Cacame. Boa, baraca. O nome do cara é Baraca Delícia, viado. É, e daí? Eu tô dando pra falar. Eu já vi esse cara duas vezes já. Ele matou dois caras. Hum, baraca delícia, porra. Cara, você falou pra si que eu já matei oito caras, você acredita? É, eu vi, pô. Baraca. Oi. Baraca, meu celular tem quase mais HD que o teu, cara. Meu celular tem 128GB de memória interna. Caraca. Meu celular tem 128GB também. Mesma coisa. É? É, ué. O S8 também? Sim. O S8. O S8 é maneiro. O S8 tem duas versões, mano. Esse meu que é o chinês. O chinês, ele tem 6GB de RAM. E tem 128GB. Ah, por isso. Bora, Zacão. Bora, Zacadinho. Comprei ele pela internet, mano. Caraca, mano. Tanto tempo esperando pra aumentar essa porra de seguro aqui. Agora tem como eu colocar pra versão 7... Uma coisa mais, eu sei lá também, que ele tira foda de bardágua. Fala um monte de bagulho, tá ligado? Ixi, eu já enfiei ele de bardágua várias vezes, velho. Olha os caras de capacete, menos o Krono. Por que o Krono tá sem capacete, viado? É, pô. Porque não sabe jogar de capacete. Olha o Krono. Olha o Krono. Olha o Krono. Olha o Krono que é de aço. É, o Krono é de aço, Krono. É. É. Dirige muito, hein, Baraka. Ué. Eu tô olhando o minimap. Então para. Se quiser sniper, fala em Baraka. Eu acho que vai funcionar no Krono. Tu de SKS. Eu tenho, mano. Tu de SKS, viado. SKS é maneira, né? SKS aqui é mó boa, velho. Mas cara, esse é, né? Eu tô malinquinho, eu vou tirar lá, mano. Ó, tem um drop lá no 105, lá, mano. Olha o outro lado da ponte. Olha o outro lado da ponte, velho. Eu não vou mandar. Pra cá, vai guiando, vai guiando, vai guiando. Pra cá? Vai indo, vai indo, vai indo. Tá do outro lado da... Galera, eu não vou fazer live de vídeo hoje, eu acho, viu, galera. Mas pelo menos eu já marquei, mano. Tá do outro lado do mar. É por aqui mesmo? É, é por aí mesmo. Rapidinho. Nossa, mas imagina a quantidade de jogo que eu tenho que baixar, velho. Isso não é mais? Ah, mas o internet é bom, baixa rapidão. Só vai, só vai, só vai. Aí tu vira pra direita quando chegar depois da ponte. Vai pra dessa, cara, viu? Direita, SIGSE, é. Tá pra ver ali, ó. Tá na direita ali, ó. Tá lá, ali, ó. Ah, insalá. Não tiver, não vai, já. Ih, já pegaram. Tem um cara ali, tem um cara. Ah, não. É só um parede. Mas chega perto da parede, só não sei porquê. Se eu conseguir fazer live direto do celular, baraca, a única coisa que eu vou ter que tirar nas minhas lives do celular é a face cover. É só isso. Porque se der o volume interno, já era, fiote. Aí fica que nem o PC, tá ligado, baraca? Carro aonde, baraca? No carro lá tem um cara. Ó, tem mais um drop line, 215 caindo lá, mano. Não tô entendendo, um tiro tá aí no alto ou outro tá aí no baixo? É, eu também tô atirando assim, mano. Isso, corre, é, pra te ver. Opa. Ai, eu não tô acertando o tiro, mano, aqui. Mano, meu tiro tá aí no alto e no baixo, não tem que ir porquê, velho. Na mesma mira. É, não, ele tá ali de trás aqui, pô. Não sei, pô. Ele tá aonde? Nessa pequenininha, essa, como é que a gente fala disso? Ih, ih, ah, susto, mano. Tá querendo o carro sem querer. Tá bom, tá lá pelo lado, viado. Cerca ele, cerca ele, cerca ele, cerca ele, galera. Vamos cercar ele. Entra aí, entra aí. Ele tá revidando, tá revidando. Olha ele lá, olha lá. Tomou duas minhas. Ele já tomou duas minhas, viado. Três minhas. E outro lá. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Minha louca. Quatro minhas. Nossa, no meio da cara. Porra, parada. No meio da boca, viado, a última. Deixa a bala de... Sete mil, dois pra mim. Cinco, cinco mil, velho, velho. Que eu tô sem das duas. Tem outro, tem outro drop lá na frente, ó. Ô, Vitinho, larga seu bloco de loot, Vitinho. Eu matei o cara, deixa eu pegar o loot. Eu tá. Eu vou meter baralho, não sei. Tem frente, fire aqui, viado. Eu só quero uma... Eu quero pegar o drop, porra. Calma que eu vou, você. Calma que eu vou junto, se eu não morrer. Calma que eu vou junto, se eu morrer. Se eu não morrer, viado. Aí, tem que me dar um... Mira, pode pegar. Não quero mira, não. Não quero colete, não quero capacidade, só bala. Quer munição. Quero chamar. Acho que ele morreu. Tava aqui o loot, deu pra ele. Não, mano, era por aqui, meu. Para. Não sei se o drop tá aqui ou tá do outro lado. Ele tá meio... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem... Tem capa. Tem capa, tem mochila. Colete dois. Tem car, tem scar. Ah, não, 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 não. Eu não tenho arma, mano. Calma, calma, tiro, 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 tiro. Quem não tirou, viado? Bala 556, tem ou barata? Tem, 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 tem. Tem muito, tem muito. Eu vou dropar aqui, ó. Tá comigo aqui, ó. Tá comigo aqui, ó. Aqui, ó. Vou dropar... Peguei, peguei. Peguei. Olha, tiro, tiro, tiro. Tá onde, pô? Não sei, pô. Não parece massa? Você não tá usando fone, não? Alguém tá usando AK? Eu tenho bala de AK pra dropar, se quiserem. Ou bala de SKS. Ah, eu quero bala de SKS. Pô, você quer bala de tu, seu boco de lixo. Também eu tô com a mesma arma que tu, pô. Vou dropar aqui, ó. E o cara roubou... Esse... Esse cronzer roubou minhas... Minhas balas quando eu tinha matado o cara. Obrigado. Deixa eu dropar ali, mano. Mano, cadê o drop? Onde que eu drop com eu? Então vamos lá, se o cara... Tava lá no mar, 285. O cara não teou, mano. Ele deve só pular ainda, viado. Vamos lá, os carros, hein? Vamos ter que arrudiar isso tudo aqui. Corre, dropa atrás, dropa atrás. Vamos lá, pra gente. Vamos lá, pra gente. Vamos lá, pra gente. Pega esse jipe aqui e vamos vazar, velho. Não dá no pé. Vamos pegar aqui e vamos vazar. Mais um nulo, Rodrigo de Souza. Valeu pra gente ver o nulo, Rodrigo de Souza. O jogo é top. Só falta ter como inclinar-se. Salve. Salve, Juan. Nós tamo junto, mano. Maraca, cadê o milho, Joãozinho? Ô, velho. A gente tá fazendo muito nulo, mano. Tem muito jogo pra trazer, viado. Ô, Vitinho, vem logo. Vitinho, tô vazando, hein? É. Ai, Vitinho, tu vai pegar o próprio? 3 lutos, Rodrigo. 15 game menor, hein, Rodrigo? Será que o PUBG Mobile roda no LGK10? Não sei, mano. Nós nem sabem qual que é o LGK10. Eu conheço. É pra trás, é pra trás, baraca. Ah, já pegaram já. Eu acho. Ali, tá ali, hein. 120 ali, pô. Não, 120? Será que não pegar não? Tá ali o drop ali na frente, mano. Será que não pegaram não, viado? Não sei, mano. As fumacinhas ali. Se tiver sniper é minha, hein. Já tá fechando o gás, hein? Tira o cor, velho. É grosa, não quero. É grosa, não quero. Vou pegar o 6. Eu quero essa bala de 762, então. Eu quero. Eu quero só o colete. Bora, bora. Gás, 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 gás. Bora, 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 bora. Sim. Vem, Zacarias. Puta, eu perdi minha... 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 Pelo amor de Deus. Viu, que não tá procurado, pô. Que não tá procurado. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá procurado, mas dando mais rápido, né. É o Zacarias. É o Zacarias. É isso aí, foi lixo. Lixo, lixo. É o Zacarias. Que bordo dessa. Coitado. É o Zac, pô. Caveira, tem um negócio ali pra te enviar, mano. Cê quer? Ah, não tem brincadeira. É aquela coisa lá que eu tô pensando? Aquele negócio lá, o negócio é só o filé. Nossa senhora. Tá cabulhudinho? Nossa senhora. Daquele jeito, né. Meu amigo, daquele modelo. Que conversa de viado. Viado cê vai ver depois que cê descobriu o que é, hein, Caveira. É. Bora, 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 bora. Pra que ele descobriu o que é, até ele vira o viado. Ah, tô ligado o que é, o filho da puta. Pera aí, que vai ter que criar um grupo essa porra aí, mano. Calma aí. Ei, Zacarias. Tão tomando tiro, tomando tiro. Desce, 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 desce. Tiro, tiro, tiro. Ah, me derrubaram. Eita, porra. Ah, derrubaram tudo. Ah, caiu, caiu. Me derrubaram também. Calma aí, calma aí. Vou puxar o salão. Mentira, Zac, tá em pé. Deixa eu tá em pé, Zac. Eu nem sei, eu nem sei de onde foi. Não, tô em pé, porra. Tão tomando tiro, tô tomando... Vai me matar, vai me matar. Isso, bota o carro assim, bota o carro assim. Que isso, velho. Vai se fuder, Vitinho, na moral. Não, Vitinho, é lixo demais, mano. Vem pra cá, Zac. Levanta, Vitinho, rápido. Levanta, Vitinho, me levanta, me levanta, me levanta, Vitinho. Você desmantilha as costas, mano. Ele apareceu na minha frente, mano. Eu falei pra sair, pô. Que lixo. Vou tentar de carro é o cara que tem que sair da sua frente, com certeza. Eu pedi pra ele sair, pô. Ah, vou tentar de carro a 70 por hora, o cara tem velocidade de sair da frente do carro. Acredito, corre do morro, cai de morro. De onde que é, mano? É do morro, cara? Também não sei, mano. Também não sei. É do morro, do morro. Na frente, aqui. Ali, ali, ali. Na esquerda, esquerda, esquerda. Na esquerda, 285, 285, 285. Aqui que tá safe, pô. Aqui que tá safe. 285. É do morro, do morro, do morro. É do morro, do morro, do morro. Aqui que eu não tô vendo. Aqui, pô. Aqui que tá safe. Vou morrer mais rápido aqui, ó. O cara aqui atrás, por mim, me afirma. Matei, 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 matei. Matei um, matei um, matei um. Que isso? Vou morrer, véi. Matei dois. A câmera tá jogando aonde? Eu não tô vendo. Pensa aqui. Ah, saco. O cara tava no corpo, mano. O cara tá jogando que eu tô vendo. Tem mando mais tiro, tem mando mais tiro, mano. Não, peraí, peraí, tem mando mais tiro, mano. Tem mais tiro, tem mais tiro. Caralho, o Baraka deu 700 tiros no cara pra matar ele. O cara tá pra trás, velho. Pô, tem mais um cara, mano. Tá onde? Tá onde? Caralho, o Baraka tá com 10 tiros, velho. Eu tinha mais raque no meu loot mais. Tá de hack, tá de hack. Tô de hacks. E o hack, men? E o hack, men? Deve tá naquelas pedras, pô. Se tiver na pedrolinha, eu já vi. O Baraka, ou ele gostou de que a gente chama de testudo. Ou ele tá se aproveitando desse negócio de testudo pra ganhar a estoma, velho. Porque ele cortou o cabelinho. Olha o jeito que ele cortou o cabelinho, galera. Ele cortou o cabelo como eu sempre corto, fala da puta. Por que meu cabelo tá vendo que é minha testa, seu viado? Ele cortou do ladinho, ele cortou do ladinho assim, ó. Ah, cortou do ladinho. Agora ele pente o cabelo lá em cima pra trás, o cabelo meio bom mesmo, só pra formar a testa da quadrada. Você quer que eu pente o cabelo pro lado pra ficar parecendo um travesti? Tem que colocar pra frente pra tampar um pouquinho, mano. Ah, que problema. Vai te lascar, lixo. Eu vejo perdi. Olha, pode mostrar pra ser melhorar, viado. Mostra lá. Ô, entra no seu 5M, ô, caveiro. Não apareceu o servidor BR pra mim mais, caveiro. Tem que entrar agora pelo IP, mano. Tive que entrar pelo IP. Os caras tiveram que passar o IP pra mim, velho. Olha, Maraca, tem um atravessando a água lá. Tem um atravessando a água lá em SW, ó. Mata, mata, cara. Mata o cara, caralho. Mata o cara. Aonde? Maraca, imagina se um bagulho desse aí de roleplay também pra Android. Ô, Bitinho, tá tirando. Cadê, Bitinho? Imagina, Maraca, bagulho de roleplay. Os caras são bursos. Eles erram achando de ganhar dinheiro, viado. Já mesmo, velho. Imagina, meu, o que eu criei no nosso próprio servidor. Caralho, mano, o tiro na água não pega, não, viado. É, pô. Tiro na água não pega, não. Caralho, eu tomo um tiro. Ô, Bitinho, vai tomar no seu rabo, Bitinho. Pelo amor de Deus, Bitinho. Nossa, ô, Bitinho. Bitinho, você é doente no jogo. Você joga com a língua feira de uma rapariga, velho. Parece que tá jogando com pinto, velho. Pelo amor de Deus, mano. Aparece na minha frente, mano. Bitinho é... Ô, Bitinho só dá essa esnubada, mano. Sempre, velho. O cara tá na sua frente porque você tem que... Você que tem que sair de trás dele. Não é ele que tem que sair de sua frente. É só não atirar, mano. Ele sempre me atropela, sempre me atira. Esse lixo é um bosta mesmo, Bitinho. É um bosta. Bitinho, você é um merda, Bitinho. Você atropelou o Zaque. Você é um lixo. Você só caga no time. Só caga. Atropela um, atira no outro. Não, é um merda. O Bitinho jogando no time é pra treinar no rádio, tá ligado? Eu atropelei ele, não. Atropelou o Zaque sim que eu vi. Na minha frente. Ele aparece na minha frente. Ele aparece na minha frente. Tá na live, tá na live. Tá na live, gravado. O Zaque tava parado, você foi lá e atropelou ele. Você foi lá e atropelou ele. Ajudar o Baraca, meu pau. Você passou com o Jeep em cima da cabeça do Zacarias. Ah, faz isso, faz isso. Eu fiz isso. Tá na live. Tá na live, foda-se. Tá na live, velho. Passou o carro em cima da cabeça do Zacarias. Em cima da cabeça, no meio da cara do Zacarias. Ele tava parado, ele tava parado. Tá na live, Jó. Tá gravado. Galera, 50 votos pra banir o Bitinho. Manda aí, galera. 50 votos pra banir o Bitinho. Quem quiser, vai colocando aí, ó. 1 barra 10. 50, 2 barra 50, vai colocando. 50 ban, acabou. 50 não. 50 ban, banem ele. Vai, galera. 50 votos pra banir o Bitinho, galera. 100. 50 votos. 50 votos, o Baraca mata ele. 100 votos, a gente banir ele do esquadro. 50, 50 sombras mais escuras. Dá uma pã, Baraca. Nossa pedra lá em cima. 50, 50 sombras de Shrek? Olha lá, essa. Como é que é o nosso nome? 50 sombras de Shrek. Essa é o Evi, ó. Tá passando, tá passando. Ali, tá, descendo ali, eu descendo. 50 ban, 7 de 50. 15 de 50. 49 de 50. Eu não quero tirar o tiro com essa CK12, mano. 50 de 50, já era, Bitinho. Bitinho banido. 50 de 50, Baraca. Nossa, mano. Não, vai me banindo, não, porra. Cadê o Fih? Bitinho, eu acertei 3 dele, Bitinho. Vai pela direita que eu vou pra esquerda, vai pela direita que eu vou pra esquerda, Bitinho. Eu acertei 3 tineras lá, Bitinho. Se você não conseguir matar esse cara aí, você vai sim, você vai ver. Vai pela direita, Bitinho. Vai, Bitinho, pra hoje, Viado. Tá porque eu tô lá em cima, viu, Baracinho? Levar nas costas. Ah, não quero aqui, não quero aqui, Bitinho, na minha frente. Nossa, que red. Bem na cabeça, Viado. Tem mais um aqui embaixo, aqui, mano. Tem mais de cheiro, não. Ó o outro lá embaixo. GG, GG. Ó lá a cabeça dele, Baracinho. Tô indo, tô indo, tô indo. Mas tem mais um embaixo de cheiro aqui, mano. Eu sei, vai na pedra, vai na pedra. Eu não recolho. Eu vou pra direita dele, Bitinho, a direita, Bitinho. Eu não recolho, velho. Boa, ponto para o time masculino, filho de uma rapariga, treze quil, viado. Respeita o pai, cachorro. Caralho, mano, joguei o filho do perigolê. O Vitinho roubou uma quilminha. Quantas quilminhas? Ah, então? O que você deve ter? Fez uma quilminha e roubou ela. O Vitinho roubou uma quilminha, Vitinho. Ladrão. Ladrão. Roubei não, pô. Não. Porra, viu? Galera, galera, não fica fludando GTA, não, galera. Não tem como fazer, galera. O bagulho trava, irmãos. Os caras acham que eu não quero fazer GTA, não. Eles acham que eu não quero fazer o bagulho. Agora eu quero fazer GTA, galera. Ele disse que eu não quero fazer GTA. Vai tomar no seu rabo, cefador, viado. Lixo, lixa! Ele falou que não gosta de GTA, galera. GTA é ruim pra pôr, falou. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho. Seu amiguinho, vamos cantar? Tole, Tole, Tole Guaraná, Tole. O melhor! Tole, Tole Guaraná, o sabor brasileiro. Tole, Tole Guaraná, o sabor brasileiro. Tole Guaraná, com sabor de lixeiro